Fala galera do Mundo das Lutas! Olha, eu já trabalho com lutas há mais de 8 anos e uma pergunta que as pessoas mais me fazem é Aí Coutinho, quanto é que ganha o lutador do UFC? Aí Coutinho, o McGregor tá milionário, não tá não? Coutinho, é verdade que o Nesson Silva é o maior salário do UFC? Coutinho, por que o Michael Bispo ganha X e a Amanda Nunes ganha Y? Bom, é claro que eu não vou chegar aqui e mostrar o contra-cheque de um lutador do UFC. Claro, até porque você não tem acesso a isso. Vem, você tem? Não, mas se eu quiser eu consigo. Esse retagado vai começar tudo de novo. Ninguém chamou vocês aqui pra quem tá aí. Bom, pra começar eu posso dizer que não existe salário no UFC, então é até errado a gente falar em salário. O correto é a gente falar em bolsa. A bolsa paga pelo UFC aos atletas que se apresentam no octógono, ela só é paga quando o cara luta. Então quanto mais vezes um lutador se apresentar durante um ano, mais dinheiro ele vai ganhar. Quanto menos vezes ele lutar, pior pra ele. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi, mas se o cara se machuca e fica, sei lá, um ano sem lutar no UFC, esse cara se ferra, né? Bom, nesse caso, esse cara vai precisar da ajuda de um empresário que possa ajudá-lo a fazer contratos com patrocínios fora do UFC. Pai, mas pera aí, o que seriam exatamente esses contratos fora do UFC? Patrocínios. Existem vários lutadores que têm suas imagens ligadas a marcas famosas. Essas marcas, sim, pagam valores maiores aos lutadores, talvez até mensalmente, depende do contrato que o lutador fizer com a marca. E assim eles conseguem uma ajuda pra conseguir se sustentarem financeiramente mesmo sem lutar no UFC. Irmão, para de enrolar, eu quero saber de número. Olha, normalmente, um atleta que estreia no UFC recebe como primeira bolsa o valor de 8 mil dólares. E se ele vence a luta, ele normalmente dobra esse lucro. E a partir daí, depois da sua primeira luta no UFC, esse lutador consegue renegociar o contrato e, quem sabe, aumentar a bolsa de acordo com o desempenho que ele tiver dentro e fora do octola. Como isso acontece? Eu explico. Na hora de negociar um contrato, o UFC avalia vários aspectos importantes pra definir se um lutador vai ganhar mais ou menos dinheiro. E as questões mais importantes pra influenciar no valor das bolsas dos atletas são as seguintes. Desempenho, você vence a maioria das suas lutas no UFC? Popularidade, você é um atleta de poder midiático grande? Você tem muitos fãs nas redes sociais e potencial pra fazer com que as pessoas comprem pay per view? E experiência, quantas lutas você tem na casa? Quantas apresentações você já fez dentro do octógono? Você já é um veterano? Esses são só alguns aspectos que contribuem na negociação entre o UFC, o empresário e o lutador. Essa matemática justifica os grandes salários recebidos pelos grandes nomes do UFC. Conor McGregor, Michael Bisping, Anderson Silva, John Jones, todos esses caras recebem um valor muito alto porque eles exercem muito bem todas essas funções que eu acabei de falar. São famosos, são campeões ou ex-campeões do UFC, tem várias lutas pela organização e são sucesso na venda de pay per view. A conta é muito simples, quanto mais popular for o lutador, mais fãs ele terá e assim mais pessoas vão se interessar em comprar o pay per view dos eventos que ele se apresentar. Quanto mais pay per view vendido, mais dinheiro entrando no bolso do lutador. Tipo, se o Luciano Huck e a Anitta inventarem de lutar no UFC amanhã, pode ter certeza que a bolsa dos dois vai ser muito maior do que a de um atleta de verdade. Isso porque o que vai ter de gente interessada em ver o narigudo da Globo e a morena rebolante dentro do octógono não é brincadeira. Quanto mais gente interessada, mais dinheiro é gerado. E é importante reforçar que cada caso é um caso, sempre. Então um amiguinho nunca vai ganhar a mesma coisa que o outro. Então só pra ficar mais claro pra vocês, eu vou dizer quais são exatamente as fontes de renda de um lutador do UFC. Em primeiro lugar nós temos as bolsas por apresentação. Na maioria das vezes, depois de um evento do UFC, são divulgadas as bolsas dos atletas. É o valor pago pelo UFC pro atleta simplesmente pisar dentro do octógono. Esse valor divulgado por algumas comissões atléticas é o valor que o UFC paga pela apresentação do lutador. E o lutador pode aí incluir um valor extra caso ele vença ou simplesmente acertar com o UFC um valor independente do resultado da luta. A segunda fonte de renda de um lutador do UFC são os bônus de performance. Sempre depois de um evento do UFC, a organização premia ao menos 4 lutadores com os prêmios de performance da noite e luta da noite. Cada um dos 4 escolhidos recebe 50 mil dólares. A terceira fonte de renda de um lutador do UFC são os valores pagos pela Reebok. Desde 2015 todo mundo já reparou que os lutadores usam apenas peças da Reebok na semana da luta. Esse foi um assunto muito polêmico, a gente pode falar sobre isso num dos próximos vídeos. Mas a questão é que depois de passar a semana inteira usando produtos da Reebok, que é a patrocinadora oficial do UFC, os lutadores recebem um valor por isso. Esse valor varia entre 2.500 dólares pra atletas novatos na organização, até 40 mil dólares pros grandes achos do UFC. E a última fonte de renda do UFC é o valor X, aquele que não é declarado e nem divulgado nem pelo lutador, nem pelo UFC, nem por comissão nenhuma. Esse valor é a soma de pagamentos extras feitos pelo UFC e principalmente os ganhos com patrocínios, os contratos que os lutadores fazem fora do UFC. Existem lutadores que recebem salários mensais de algumas marcas, mas também existem lutadores que fazem contratos pontuais, especificamente pra alguma luta ou evento. Por exemplo, em sua luta no UFC 202, que aconteceu em agosto do ano passado, lá em Las Vegas, o Conor McGregor faturou 3 milhões de dólares, segundo a bolsa divulgada pela Comissão Atlética de Nevada. Mas isso representa apenas a soma dos valores divulgados, a estimativa do lutador e de especialistas é de que o Conor tenha faturado mais de 10 milhões de dólares. Ou seja, esse valor X às vezes até supera os valores divulgados dos ganhos dos atletas do UFC. Aquilo que é divulgado nos ajuda apenas a ter uma base. Só pra vocês terem uma ideia, nós vamos comparar os ganhos de alguns lutadores de níveis diferentes do UFC em algumas de suas lutas. No UFC 207, realizado em dezembro do ano passado, Honda Rousey fez sua última aparição dentro do octógono. E na luta contra Amanda Nunes, que ela foi nocauteada em 48 segundos, a americana faturou 3 milhões de dólares. Também no UFC 202, o rival de Conor McGregor, Nate Diaz, faturou 2 milhões de dólares. Não tá ruim não pro Nate. Já no UFC 214, Daniel Cormier, que foi nocauteado por John Jones, faturou 1 milhão de dólares só pra lutar. Quem também enfrentou o Daniel Cormier foi Anderson Silva, que no UFC 200, faturou 600 mil dólares pra enfrentar o americano. No mesmo evento, José Aldo venceu o Frank Edgar e levou pra casa a bagatela de 500 mil dólares só pra se apresentar. Mais recentemente, no UFC 215, a nossa campeã brasileira Amanda Nunes faturou 250 mil na vitória contra a Valentina Chevi-Chan. Já a Cris Borg, também campeã, também brasileira, faturou 200 mil dólares na vitória contra a Tônia Evinger, em julho, quando ela conquistou o cinturão peso-pena feminino do UFC. Também nesse UFC 214 que aconteceu na Califórnia, o Renan Barão, que é um ex-campeão do UFC, levou pra casa apenas 53 mil dólares. E por fim, a Kathleen Vieira, que é uma brasileira novata no UFC, ela só tem 3 lutas na organização. Na última luta dela, ela levou pra casa 14 mil dólares apenas. Lembrando que esses são só alguns valores divulgados por comissões atléticas. Algumas comissões, por exemplo, nem divulgam esses valores. Então, deu pra ter uma ideia? Viu que cada caso é um caso? Até parece muito dinheiro, mas a gente tem que parar pra pensar que o lutador também gasta muito dinheiro. Um dia eu faço um vídeo sobre isso pra vocês. Não é nada fácil administrar esse dinheiro, ainda mais quando o cara luta uma vez só no ano. Você imagina, ele só tem uma fonte de renda no ano, através do UFC, e tem que administrar esse dinheiro pra se manter durante toda a temporada. Por isso, muitos lutadores do UFC acabam acumulando várias funções e, às vezes, dando aulas em academias, trabalhando como segurança particular. E eu já vi gente que é até Uber. Isso tudo como fonte de renda pra se manter e não desistir do sonho de lutar no UFC. Não deixem de se inscrever no canal Encarada, se inscrevam pra que vocês possam receber os nossos vídeos. Deixem os seus comentários, falem o que vocês acharam desse vídeo, deem sugestões sobre o que vocês querem ver aqui no canal Encarada no futuro. E também não esqueçam de largar o like. Então por hoje é só, eu vejo vocês na próxima Encarada.